Boa tarde a todas as minhas companheiras, eu sou um privilegiado hoje de estar entre três mulheres, mulheres competentes e que sempre trazem informações de muito interesse para a sociedade. É verdade, nós somos privilegiados, sabe, você mandou para mim a foto? Mandei, mandei. Muito bem, tá aqui, mandei para você. Ju, coloca aí a foto do casal, olha aí, quem são? É a Ivna, o Raimundo Neto, o Juarez, meu esposo e eu te perdi. Eles casaram onde a gente passa férias, né? Foi na praia lá em Parnaíba, nosso querido Parnaíba. Que bom, felicidade ao casal. Olha só, na semana passada o Yeltson Vasconcelos generosamente nos cedeu um trecho da entrevista que ele fez com o professor Washington Bonfim. E nós exibimos esse trecho aqui, essa entrevista ela só vai ser disponibilizada no podcast Yelcast na quinta-feira, no dia 27 de janeiro. Mas ele mandou um trecho para a gente em que ele pergunta ao Bonfim, e se só tiver Bolsonaro e Lula no segundo turno? E aí, você vota em quem? E aí o Bonfim disse, olha, aí eu voto no Lula, só tendo eles dois, o meu voto é do ex-presidente Lula. Para quem? Sim, ele levou uma surra dos bolsonaristas no final de semana nas redes sociais por ter dito que vota no Bolsonaro. Eu não entendi porque ele disse... Por ter dito que vota no Lula, no Bolsonaro ele não vota de jeito nenhum. Por quê? Eu não entendi. Gente, eles esperavam que ele votasse no Bolsonaro porque ele é um crítico do presidente desde sempre, né? Desde sempre. Apoliana, você acompanhou essa briga de rede social no final de semana. Olha, Ari, foi muito duelo ali de tweet nas redes sociais. Eu trouxe algumas das respostas do professor Washington Bonfim, pré-candidato ao governo pelo Cidadania, respondendo esse grupo bolsonarista. Ele disse que foi atacado ali pela direita conservadora. E eu trouxe aí para você as imagens de parte dessa conversa, né? Ele diz aí, amanheci o dia com a rede bolsonarista me fuzilando porque disse que votaria no Lula num provável segundo turno contra Bolsonaro. Pois preciso reafirmar, votaria em qualquer democrata que tenha o mínimo de respeito à vida, coisa que o atual presidente desconhece totalmente. E aí eles ficaram fazendo a réplica e ele respondendo, claro que não no mesmo tom, o professor Monfim é um cientista político, não vai responder naquele tom que eu li algumas bem agressivas, né? Você separou algumas, não, algumas que dá para ler, né? Isso. Muito bem. Pedro Henrique Santiago diz que ele não é bolsonarista, tem asco do Bolsonaro, mas ele também não é Lula, também não é PT. Aí a Apoliana foi generosa e trouxe, graças a Deus, seu programa de nível, trouxe só aquela discussão das pessoas que estavam dialogando, né? Não estavam num xingamento puro e simples, como a gente viu. Agora, será esse o tom beligerante da campanha em rede social? Você acha que vai ser esse, Sávia? Eu acho que os bolsonaristas fizeram um favor para o Washington Bonfim, porque ele sempre se colocou como anti-Bolsonaro, então ele só está tendo aí um palco, uma visibilidade para explicar os motivos pelos quais ele é anti-Bolsonaro e ele mantendo a fleuma dele, o estilo dele, que é esse de fato, é um professor, um cientista político. Então eu acho que fizeram um favor para o professor Washington. Eles que iam atacar, mas o feitiço contra o feiticeiro. E essa postagem, essa discussão, ela conversa com a manchete da Cíntia, que a gente vai entrar daqui a pouco, porque passa pelo Bonfim, não é, Cíntia? É, passa pelo Bonfim, inclusive, perguntei a ele se eu podia citar alguma fonte, ele disse que sim. E tem uma coisa que os bolsonaristas, ou essa rede que o atacou, como ele denunciou aí, não está pensando ainda. Em quem ele vota no primeiro turno? Porque tanto pode ser Dória, quanto pode ser Moro, quanto pode ser Ciro Gomes. Ele vai ter um encontro agora com o Dória, esse encontro está sendo organizado, negociado pelo próprio Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, vai ser nos próximos dias. O Moro vem aqui no dia 10, 10, 9, 10 de fevereiro. E aí vai ter recepção e vai ter encontro com o Washington Bonfim. E tem também essas possibilidades todas. É, o Moro? Moro. O Dória se reúne primeiro. O Dória, sim, que era o candidato inicial dele. Ele sempre falava que ele é do grupo, ele vai votar, a predisposição dele inicial era de votar no João Dória. Mas, você sabe que... Ele saiu do partido, né? Então, exatamente. Inclusive, ele atribui, ele acha que o PSDB acabou, porque praticamente o PSDB, o legado do Firmínio, isso acabou muito rapidamente, isso que é uma coisa muito curiosa na política, inclusive. Em pouco tempo, né? Pouco tempo, menos de um ano. E aí você tem um partido espacelado, se a gente tivesse uma eleição para a Prefeitura de Teresina hoje, o PSDB ficaria de fora dessa disputa. Seria a primeira vez em quantos anos? Muitas décadas, né? Que o PSDB não seria um partido com o nome. É, mais de três décadas o PSDB aqui no jogo. E o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, por quê? Porque Ciro Gomes é do PDT, há aí uma possibilidade da Federação do Cidadania com vários partidos, incluindo o MDB, o próprio PDT. E essa conversa que o Bonfim vai ter agora com o PDT essa semana, o PDT local. Com o vereador Evandro Ite, que é o presidente regional. Exatamente. Ele vai conversar e ele disse o seguinte para mim. Não é que eu vou fechar nada, mas eu prefiro falar que eu vou avançar na conversa que eu estou tendo desde dezembro. E eu acho que muito vai passar, sabe ali, pela Federação, por tudo isso, que hoje é um entrave no PT, mas que pode ser a solução para outras candidaturas, como é o caso da candidatura, da pré-candidatura do Washington Bonfim. E olha, essa informação da Cíntia, ela casa. Eu vou até lhe mandar a foto aí, Juliana, para a gente mostrar aqui, comentarmos com o França e com as meninas. Quero ouvir a opinião do França, que é o seguinte. A gente falou aqui que na sexta-feira houve a conversão do PDT em Brasília, que realizou o pré-lançamento da candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. E o presidente regional do PDT aqui no Piauí, o vereador Evandro Ite, ele foi à Brasília, ele foi na véspera. E aí ele se reuniu com o Carlos Lupe, o presidente regional do partido, na quinta. E na sexta-feira participou da conversão. Eu perguntei para ele o que havia sido decidido em relação ao Piauí. Se o PDT apoiaria Rafael Fonteles ou se o PDT apoiaria o candidato Ciro. E realmente, essa informação da Cíntia, olha só. Ele disse, nenhuma coisa nem outra. A gente vai conversar e depois a gente se pronuncia. Você está vendo uma foto aí do Evandro Conselho lá em Brasília? Então, ele abriu o leque, porque ele poderia ter dito assim, é, será Rafael ou o candidato Ciro. Mas ele disse, não, pode ser nenhuma coisa nem outra. E a nenhuma coisa nem outra era o Bonfim, né? Compou aqui com o Bonfim. Franci, você também tem acompanhado essa movimentação toda? E o que a gente vê, a gente vai já já entrar nas entrevistas da Apoliana hoje com o prefeito, que a gente vê que o prefeito fala muito de terceira via, terceira via, terceira via. E aí